Olha aí o Charlie Chaplin No triângulo Não, eu acho que ele quer ser Carlinhos de Jesus de fato, mas Ele vai ficar como percussionista de Salvador da Bahia O maior chacheiro, como é que é? Baiano chachando não dá certo não Baiano só sabe fazer aqueles negócios Faça aí, faça logo Tá vendo? Isso eles fazem bem direitinho Simbora Simbora Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa na base da chinela Fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa Foi na base da O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato Tivesse de butina, só na graça, fico chato Entrava pra dançar no baile da Gabriela Virando meio sapato, calçando patinela, sanfoneiro Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela Nunca vi coisa tão boa na base da chinela Fui dançar um baile na casa da Gabriela O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato Tivesse de butina, só na graça, fico chato Entrava pra dançar no baile da Gabriela Tirando meio sapato, calçando patinela Dançar um baile na casa da Gabriela É que eu fui dançar um baile na casa da Gabriela E o baile da Monima, só na base da chinela Todo mundo soltava no sapato, a Gabriela Requebra naquela base no salão Só tinha ela, o camarada ria, gostando da base dela Jogaram no salão, me machuca Da Gabriela, que a pouco chinelada Mete lá, são mole O sujeito ia chegando, tirava logo o sapato Tivesse de butina, só na graça, fico chato Entrava pra dançar no baile da Gabriela Meio sapato, calçando patinela Dançar um baile na casa da Gabriela Eu fui dançar um baile na casa da Gabriela E o baile da Monima, só na base da chinela Todo mundo soltava no sapato, a Gabriela Requebra naquela base no salão Só tinha ela, o camarada ria, gostando da base dela Jogaram no salão, me machuca